Ai, 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 ai! Não, 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 não! É uma máscara ruim! Eu estou comendo! Loja de brinquedos! Parem, parem, parem! Por favor, coloquem suas máscaras! Ops! Nós esquecemos! Ai, 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 ai! Sem máscara, sem entrada! Vamos, Mia, vamos! Vírus? Máscaras! Novas máscaras! Máscaras! Escolha uma! Qual eu devo escolher? Pegue essa aqui! Essa é a minha preferida! É uma máscara muito boa e comprovada! Apenas tente! Oh, não! Uh! Ups! Me dê outra máscara! Hum, sim, algo está errado! Vamos tentar outra! Eu vou escolher essa! Uau! Eu gostei dessa máscara! Ai, 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 ai! Acho que eu estou virando um esqueleto! Ai, 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 ai! Não, 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 não! É uma máscara ruim! Hum, algo está errado, sim! Eu quero uma máscara de sereia! Oh! Isso encaixa? Hum! Eu não gosto dessa máscara! Ah, máscara ruim! Talvez mais uma vez? Eu gosto do Homem-Aranha! Eu gosto da Minnie Mouse! Uau! Eu sou a Minnie! Mia, você é o Homem-Aranha! Uau! Ai, 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 ai! Eww! Oi! É uma máscara ruim! Me dê outra máscara! Escolha! Eu quero do Bob Esponja! Eu quero ser um dragão! Uau! Uau! Néstia, é você! Mia, é você? Ai, 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 ai! Hum, máscaras ruins! Não, 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 não! Eu não quero ser um dragão! Me dá outra máscara! Outra máscara! Hum! Hum! Essas máscaras são boas! Hum, 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 uau! Eu sou a Nastia! Uau! É uma máscara muito boa! Vamos para a loja, Mia! Olha, olha! Nós temos máscaras! Né, 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 né! Ah! Eu estou comendo! Ai, Mia, Mia! Hum! Nos deu os brinquedos! Máscara? Que máscara! Está de noite! Vão para casa dormir! Estamos fechados! Voltem amanhã de manhã! Tchau! Tchau! Tchau!